E aí foi aqui dos fluxo, eu sou a braba PJ, KK Oficial E aí foi aqui dos fluxo, eu sou a braba Ela veio aqui do morro pra correr perigo Disse que ela se amarra de bandido E representar minha clock de trinta tiro No filme do garoto, a você não fica comigo Sarrandocaixota no pico Ela gostou do meu estilo Pegada de malvado e o rosto do minuto Sarrandocaixota no pico Ela gostou do meu estilo Design aprovasse o meu estilo Sarrandocaixota no pico Ela gostou do meu estilo Pegada de malvado e o rosto do minuto Eu tinha pra sentir meus amigos, mas corre perigo As piranha passa mal jogando a xereca, xereca no chão As piranha passa mal jogando a xereca no chão Pronto, entendo, abertando, rebolando, você não Joga, joga, esfrega, joga, esfrega, joga, esfrega, joga, esfrega, joga, esfrega, joga, esfrega Joga, se cega, mulher bem safadona, escuta essa parada Eu já falei pra tu pra você jogar Mulher bem safadona, escuta essa parada Eu já falei pra tu pra você jogar KK Oficial 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 Obrigado.